Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim dividir com vocês uma grata surpresa que essa semana, gente, eu ganhei, ganhei não, tá? Eu comprei na realidade, porque o seguinte, esse perfume que vocês já viram aí na foto do layout, do que se trata, ele foi lançado, se não me engano, em somente uma vez no catálogo da Avon. Ele foi como uma edição limitada, só que na época que ele saiu, gente, eu não consegui comprar esse perfume, eu não estava, desculpa, amigo dessa minha amiga que é revendedora. E quando eu corri pra tentar comprar, já tinha passado o prazo, não tinha mais como conseguir e realmente foi lançado em apenas uma revista. Só que agora conhecendo a Fernanda, vira e mexe, vai em cima, vai embaixo, ela conseguiu um pra mim, não sei da onde saiu, mas ela conseguiu e mandou pra mim, tá, gente? Então hoje eu vou falar pra vocês da minha... Ai, gente, eu consegui, eu tava louco, porque eu amo esse perfume, gente. Eu amo a coleção da Luisa Brunet. Eu estava enlouquecido que só faltava esse pra fechar minha coleção. E olhem que coisa linda! Olha! Esse frasco todo na cor salmão, assim, bem um rosa. Chique, gente! Olhem isso! Maravilhoso! Olhem isso aqui! É lindo, lindo! E eu queria muito na minha coleção. Porque, gente, esse daqui, quando ele foi lançado, ele veio com uma história de quê? Ele seria um pouco mais concentrado, o cheiro, e a fixação e a projeção dele viriam melhor. Não ia ser somente uma edição limitada, a comemorativa das boas vendas do Poderosa da Luisa Brunet. Eles não iam só mudar a caixa e o frasco. Seria também prometendo eles a Avon que seria com mais fixação e mais projeção. Já que o Luisa Brunet, que eu tenho, tá, gente? Tá aqui. Eu tenho esse maravilhoso, tá aqui. Já que esse daqui... Deixa eu virar aí. Já que esse daqui, muitas pessoas, tá, gente? Não sou só apenas eu que estou falando. Muitas pessoas que são inscritas e muitos comentários que eu já vi por aí, reclamaram muito que esse perfume aqui, ele é excelente, só que ele peca na sua projeção, na sua fixação. Muita gente reclamando que ele evapora muito rápido da pele. E, realmente, ele, na minha pele, gente, fixa no máximo por 4 horas e não tem projeção. Isso é na minha pele. Mas eu conheço gente também que diz que ele fixa muito bem, projeta muito bem. Então, isso é muito questão de pele, tá, gente? Estou falando aqui pra vocês o que aconteceu com Poderosa em mim. Mas, assim, mas o cheiro dele é tão gostoso, gente. Ele fica tão suave na minha pele, fica tão aconchegante que eu amo esse perfume. Não importando se ele fixa 4 horas, se ele não tem projeção, porque eu gosto do cheiro. Eu me sinto bem sentindo ele na minha pele. Aí, gente, quando esse daqui chegou, eu fiquei enlouquecido, porque eu disse, bom, eu amo esse cheiro. Tomara que ele fixe e que ele projete horrores. Mas, pra minha tristeza, gente, esse também não teve fixação boa na minha pele, não. E não projetou, teve o mesmo tempo de fixação do Luisa Brunet Poderosa. Ou seja, ele fixou na minha pele por 4 horas, 4 horas, e ele não tem projeção. Ele é aquele perfume que quando eu espirro, ele fica logo rente à pele e somente quando eu cheiro o braço é que eu consigo sentir o cheiro. Mas é um aroma, gente, maravilhoso. Infelizmente, ele não teve uma fixação muito grande e ele nem projeta muito. Eu queria tanto que ele exalasse, porque amo perfumes que exalam muito. Mas o Luisa Brunet, edição limitada do Poderosa, somente entrou pra ser parte da minha coleção, que eu queria muito ter. Mas ele também é igual ao tradicional, tá, gente? Ele fixou por 4 horas e ele projetou por nenhuma hora. Ele não projeta em mim, tá? Não sei em outras pessoas o que acontece. Mas em mim, ele acontece isso, tá? Então é isso. É essa minha resenha sobre o Luisa Brunet tradicional, ou edição limitada. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.